Música Debate TVE, apoio corporal Banrisul, o Grande Banco do Sul e celulose riograndense. Olá, muito boa noite. O Brasil é um dos maiores produtores de carvão do mundo e o nosso estado, o Rio Grande do Sul, é o maior produtor do país. Quais os investimentos necessários para que as plantas térmicas se tornem mais limpas? Como aproveitar melhor esta energia e como o carvão vem sendo utilizado na indústria química? Por que defender o carvão ou então molhar com preocupação esta matriz energética? Este é o assunto do programa de hoje com os nossos convidados. Recebemos aqui no estúdio o advogado e consultor ambiental Beto Mech e também o nosso convidado, o presidente do Sindicato dos Mineiros do Rio Grande do Sul e presidente da nova central sindical, o Oniro Camilo. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, 984-51-6352. Boa noite, bem-vindos ao programa. Como é o futuro para vocês e que futuro se espera do carvão como matriz energética? Boa noite, eu, como presidente do Sindicato dos Mineiros e também como membro da Frente Parlamentar em Defesa do Carvão, nós entendemos que nós temos um potencial muito rico no estado do Rio Grande do Sul, uma riqueza mineral que é finita, mas que não está sendo explorada. Uma riqueza num solo gaúcho que é um pré-sal a nível de Brasil e que cada um emprego gerado na mineração, na extração de carvão geraria 8,23 na cadeia produtiva do carvão. Hoje, a grande discussão que se faz, o grande debate que se faz é que o Brasil assinou o tratado de Quioto, assinou o tratado de Copenhague, se comprometendo a reduzir o CO2 na matriz energética. E está fazendo isso? Pois bem, só que só enxergou o carvão. Quando se fala em redução de CO2, não se fala nas queimadas, que são muitas queimadas na Amazônia, as queimadas na época da cana de açúcar. Isso não é levado em consideração. Aqui no Rio Grande do Sul também, no Rio Grande do Sul também, há uma queimada impressionante no estado do Rio Grande do Sul, nos campos de cima da serra, na nossa agricultura. Pois é, só que isso, na hora de fazer a computar para a redução de CO2, não enxergam. Então, até boa a tua intervenção, mas não é enxergado isso. Enxergam só o carvão dentro da matriz energética e buscam, dentro da matriz energética, acabar com o carvão da matriz do Brasil. O que o segmento busca, o que os trabalhadores buscam dentro dessa discussão que se faz a nível de país? A manutenção daquilo que se tem. Não se quer ampliar. Hoje a gente tem 1.5, não se quer ampliar mais do que isso. A gente quer a manutenção do que se tem hoje, que seria a geração de emprego. Os empregos que a gente já tem, com a possibilidade de ampliar os empregos na região carbonífera do Baixo Jacuí, também na região da campanha e gerando aí empregos, são regiões carentes. Hoje, Candiota tem uma usina que foi desligada agora há poucos dias, a fase A de Candiota vai ser desligada agora no final do ano e lá são em torno de 6 mil trabalhadores, entre diretos e indiretos, que dependem disso. A CRM tem hoje em torno de 360 trabalhadores, mais 300 terceirizados, mais mil na CGTE, também em torno de 600 trabalhadores terceirizados dentro da CGTE e também tem as cimenteiras que usa o subproduto do carvão, que é a cinza. Então, quer dizer, são uma cadeia naquela região que se tirada de ação, como é que fica essa região, como é que ela vai produzir, porque não tem indústria nenhuma ali, a não ser a extração de carvão, a não ser a geração de energia. Bonira, a gente continua vendo, segura um pouquinho, deixa eu passar aqui para o Beto, na tua opinião, qual o futuro do carvão como uma latriz energética? Muito boa noite, está muito bem colocado, muito bem argumentado aqui na introdução. Acho que vocês vão ter bastante pontos em comuns, alguns nem tantos, mas vamos ver. Em primeiro lugar, a colocação, o Brasil é o quarto maior causador de efeito estufa no mundo por causa das queimadas. Então, isso é muito bem colocado. Então, eu vejo o problema que são as queimadas no Brasil. Especialmente na região norte. Mas aí é que está, nós esquecemos das queimadas aqui no Rio do Sul, é impressionante como o gaúcho não se enxerga. Nós fazemos queimadas na nossa agricultura, no Pampa, mas principalmente nos campos em cima da serra. Vão em agosto lá nos campos em cima da serra, passe em agosto lá, São Francisco de Paula, Vacaria, tem uma passada por lá, tudo preto. Preto, fumaça para tudo que é lado. Então, isso é importante colocar. Porque a gente sempre fica olhando para o Nordeste, para o Norte. E nós aqui, bom, nós somos um exemplo para o Brasil e para o mundo. Isso não é verdade. Nós queimamos. Em pleno século XXI, uma agropecuária gaúcha que se diz moderna é dependente das queimadas e dos agrotóxicos, o país que mais usa agrotóxicos no mundo e se diz ainda uma agropecuária moderna, que está nos envenenando nós, consumidores, sem falar dos trabalhadores rurais, das águas, do solo, do ar, enfim, da flora, da fauna, enfim, dos recursos naturais. Então, esse ponto é importante, sim, porque nós somos um país tão atrasado que continua queimando e contribui tanto em termos de poluição atmosfera e que tem efeito de estufa no mundo, que é o quarto maior causador do efeito de estufa. Um outro ponto muito importante, sempre quando nós formos mudar de tecnologia, e a história mostra isso, nós sempre temos que dar alternativa para os trabalhadores. Mas o carvão, tu acha que não tem futuro, assim, só para a gente, só começar com isso, na tua opinião, na tua visão. Não sou eu que acho, isso é no mundo. O carvão vai acabar, não vai manter carvão, nem petróleo mais vai ter. O mundo optou e está optando, com exceção de países como o Brasil, que teima em priorizar o pré-sal e aqui no Rio Grande do Sul, em priorizar o carvão, deixando de lado a matriz energética que mais cresce no mundo, que mais gera emprego no mundo, que é a energia solar. Em segundo lugar, vem a eólica, que aí sim, aí sim, o Brasil está avançando. Então, nós temos um ponto positivo aí. O Brasil avançou muito na energia eólica e o Rio Grande do Sul hoje é o terceiro estado que mais produz energia através da matriz eólica, gerando muito emprego e dando condições de renda e royalties para municípios que estavam completamente já na periferia, como por exemplo, com todo respeito, mas é como Santa Vitória do Palmar, por exemplo, que estão aí ganhando royalties em virtude da energia eólica. Isso está crescendo e cresce e ela é limpa, ela é segura e gera emprego e renda. Então, esse é o ponto fundamental. São dados, assim, incríveis. Até 2040, até 2040, vai se investir no mundo 10 trilhões de dólares em energia. Em todas as... Todas. Em todas as pessoas de energia. Três quartos vai ser em energia solar e eólica. Até 2040, 48% da energia instalada no mundo será eólica e solar, porque isso cresce, 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 cresce e não para. Então, se por um lado o Brasil começou a investir muito na eólica, vejam, nós temos hoje 12% de energia solar no mundo. Nós vamos ter, nós vamos chegar a 40% em 2000 e 40 junto com a eólica. Nós geramos no Brasil menos de 0,2% de energia solar, de toda a energia instalada no Brasil. O país que mais tem sol no mundo. Não tem nenhum país no mundo que tem tanta incidência solar como o Brasil. O Uruguai tem muito mais percentual de energia solar do que o Brasil, por exemplo. E volto a insistir, é impressionante como isso gera emprego nos Estados Unidos, que não é o país que mais investe em energia solar. De cada 50 empregos gerados, ou é, gerados nos Estados Unidos, de cada 50, um é para energia solar. Claro. Beto, segura só um pouquinho que nós temos só dois minutos, porque daqui a pouco vai ter propaganda política, vai ter o programa político. Só para finalizar, para não deixar aí, então, a preocupação, isso que o Beto falou a respeito dos empregos, como é que vocês estão resolvendo essa questão? Tem espaço para todos, tem espaço para energia solar, tem espaço para energia biodiesel, tem espaço para todo mundo nesse segmento. O que se busca e que a gente tenta é, através do carvão, transformar o carvão em gás, porque o Brasil hoje é exportador, compra gás da Bolívia e esse gás da Bolívia, agora vencendo o contrato, o Brasil vai ficar dependente e talvez com falta de gás e tem na região carbonífera projeto para transformação do carvão em gás. Quando o companheiro coloca que existem as queimadas e as queimadas, eu colocava antes, na minha primeira fala, ela não entra na redução de CO2 quando se faz a computação, para reduzir o CO2 só se enxerga o carvão. Concordo que o nosso Estado também faz as queimadas e aí entra a falta de árvore, a falta de comunicação e a falta de conhecimento das pessoas sobre as novas tecnologias que tem do carvão. Como é que vocês se preocupam com essa renovação que é necessária até, vocês trabalhadores aí das minas de carvão? A gente está tentando, dentro de tudo isso que está sendo colocado hoje, como desafio para o nosso segmento, a gente busca as novas tecnologias. A gente tem hoje, dentro do país, uma das termoelétricas mais modernas do mundo, que se encontra no Maranhão, em São Luís do Maranhão, queimando o carvão que não é brasileiro, carvão de fora do país, gerando emprego em outro país, sendo que a gente tem aqui, aqui vizinho de Porto Alegre, no município de Eldorado do Sul, no município de Charqueadas, temos carvão aqui que pode gerar emprego para a nossa região metropolitana que tem tanto desempregado. Ô Niro, eu vou ter que te interromper porque agora é o horário, é a hora da propaganda eleitoral gratuita e nós voltamos depois com o nosso debate. você pode participar através do WhatsApp, mande a sua pergunta que na volta a gente responde, eu coloco aqui para os convidados. O carvão como matriz energética, redução de CO2, poluição, aumento dos empregos, tudo isso virou assunto do programa de hoje, porque durante o intervalo, nossos convidados que estão aqui hoje com a gente, continuaram aqui o debate e nós vamos agora passar a vocês. São nossos convidados hoje o advogado e consultor ambiental Beto Mech e o presidente do Sindicato dos Mineiros do Rio Grande do Sul, Oniro Camilo. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no Facebook e também no site da TVE. E você pode participar através do WhatsApp, que é o 984-5163-52. Oniro, tu estavas falando um pouco antes do intervalo, quanto à questão até da geração de empregos e tu estavas falando também dessas plantas limpas, das necessidades. Como é que vocês, vocês têm algum tipo de participação no momento em que está se implantando alguma nova planta para que essa preocupação de que não seja poluidora? Essa toda a sociedade tem no momento que um projeto, ele é confeccionado um projeto, ele tem todo um processo de licenciamento, conhecimento do projeto, tem as audiências públicas com as comunidades impactadas. Então, toda a sociedade tem conhecimento do que vai acontecer, como vai acontecer e quantos empregos vão ser gerados, o que a sociedade vai ser beneficiada nisso e também os prejuízos que podem, de alguma forma, acontecer e esses prejuízos, de alguma forma, também a própria sociedade apontar como serem minimizados. Então, quando se busca, e esse é o grande ponto que a gente está discutindo e é o ponto do debate hoje, é a manutenção daquilo que se tem hoje na matriz energética. Porque nós tivemos uma planta desligada na cidade de São Jerônimo, em 2013, tivemos no final do ano passado uma planta desligada na cidade de Charqueada e também uma já desligada em Candiota e agora no final do ano outra sendo desligada. E por que que foram? Foram desligadas justamente porque são plantas que já estavam defasadas, mas não houve uma renovação. Então, por força de legislação, tiveram que ser desativadas. O que que se busca? O que que o segmento busca? O que que os trabalhadores buscam? Que se apresente um novo projeto para a região carbonífera ou também para a região de Candiota, para que o Estado passe a ser exportador de energia e não importador de energia, como hoje é. 65% da energia que a gente consome hoje vem de fora do nosso Estado, sendo que a gente tem a capacidade e tem potencial de ser gerador de energia e vender energia tanto para o Uruguai como também para o resto do país, usando as fontes alternativas, como foi colocado aqui para o Beto, que tem uma série de outras fontes que também pode ser geradora de energia e enviar energia para fora do Estado, exportar para fora do Estado, mas também a manutenção daquele potencial do carvão que a gente tinha dentro da matriz energética, que é de 1,5 a 2,0, que hoje tem aí. 98% da energia gerada no país hoje não é carvão. Ela vem da hidrelétrica, ela vem da eólica, ela vem da solar, ela vem de outro segmento. Solar não. Entendeu? Oi? Solar não. Não, mas tem, já existe. 0,2%. Mas tem, mas tem. Existe hoje a energia solar dentro da matriz energética com quase um potencial que tem o carvão. Então, o que que se busca? Se busca atingir o 1,8% ou 2% que a gente tinha no passado, gerando emprego na nossa região, porque cada um emprego... Mas tem como manter uma planta poluindo menos hoje? Tem, tem. Novas tecnologias, como eu citava durante o intervalo. Tem uma planta hoje que está aí para quem quiser ver, no Maranhão, em São Luís do Maranhão, que pertence à Eneva, que ela é... O filtro dela são mil filtros de café. O café milita, vão até fazer uma propaganda aqui. São mil filtros de café filtrando a poeira que sai da chaminé da cinza que é queimada, do carvão que é queimada e ela fica retida dentro de uma tubulação especial que tem na chaminé da caldeira e isso é retirado depois. Essa cinza é retirada depois e vendida para as cimenteiras. Quer dizer, e falta carvão, cinza de carvão hoje, para fazer o cimento no nosso país. Então, cada um emprego gerado na mineração hoje, ele geraria 8,23 na cadeia produtiva. Nós temos na região carbonífera do Baixo Jacuí uma defasagem de emprego hoje, que a maioria das cidades ali se tornaram cidades dormitórias. Arroi dos Rato, Butiá, Minas do Leão, Charqueada, São Jerônimo, a maioria das pessoas da comunidade, da nossa juventude hoje, vem trabalhar em Porto Alegre ou na Grande Porto Alegre. E aí eu pergunto uma coisa, essas pessoas, tu acha que com um investimento maior nesses outros tipos de energia, como é que ia atrair? Porque tem que fazer todo um trabalho, todo um planejamento para que isso seja possível, né? Para atrair esses trabalhadores, por exemplo, que é o que ele fala. É por isso que eu defendo praticamente o seguinte, e vários países estão fazendo isso, tu não elimina uma matriz energética do dia para o outro, não tem como, por vários motivos. Primeiro, que tu não vai ter energia e segundo, vai ter um problema econômico e de empregos. Sim, e num Estado que tem essa matriz, que tem esse potencial como o Rio Grande do Sul, então, menos ainda. 89% da energia, do carvão hoje, conhecido no Brasil, está em solo hoje. Mas então, nós temos muito mais sol e vento do que carvão, muito mais, muito mais. Isso é infinito, está aí toda hora. Mas, então, o que se defende, não sou eu que estou, a gente pega patamares como na Europa, toda a Europa está fazendo isso. Alguns países como no Japão também, Coreia, Estados Unidos, mesmo com o Trump, olha a reação que os prefeitos, governadores e as empresas, a quase unanimidade dos americanos, contra a recrudecer, a voltar a estimular o carvão nos Estados Unidos. Ele ficou isolado, Trump ficou isolado. Aliás, o carvão lá, a matriz energética do carvão, que já está diminuindo, vai reduzir em mais de 50% já nos próximos anos, mesmo com a nova política do Trump. Porque ela gera pouco emprego, comparado com a solar. De cada 50 empregos gerados nos Estados Unidos, um é solar, vou repetir isso. Quer gerar emprego lá nessas regiões? Solar, eólica, biomassa. Olha o que nós temos de arroz nessa região de Canjota. Nós temos seis usinas de arroz no Estado do Rio Grande do Sul, pagando impostos altíssimos. E aqui, tudo que é carvão, aqui no Rio Grande do Sul, não paga ICMS, sabiam? Não há ICMS para o carvão no Rio Grande do Sul, zero de ICMS. Agora, a placa solar, nós pagamos 25% do ICMS. 25% do ICMS. A biomassa que nós só temos de arroz... Que tem em cidades mais da região sul, não é? Sim, Pelota, São Borja, Alegrete, são seis. Tecnologia nossa, gerando emprego e renda, transformando um passivo, que seria um resíduo orgânico, que iria... Transformando num ativo, não só num ativo energético, mas num ativo energético renovável, sustentável e bem menos poluente. Então, vamos falar em geração de emprego, estão aí exemplos que eu estou dando aqui. Então, agora, tu não vai, obviamente, desligar de uma hora para outra uma termoelétrica a carvão, por exemplo. Então, o que está se fazendo? Países como, exemplo, Alemanha. A Alemanha serve para outros países também, mas a Alemanha é o país que mais detém a tecnologia, que melhor detém tecnologia nuclear e carvão. O que eles estão fazendo, então? Eles estão desligando aos poucos as nucleares e a carvão, aos poucos, para que, até 2024, não tenha mais nada de nuclear, enquanto que nós estamos aqui importando a tecnologia deles. Nós temos três usinas nucleares em Angra dos Reis, que também é limpa, silenciosa, não emite fumaça, mas olha o que acontece quando tem um vazamento de radiação. É uma bomba relógio, gente. Sim, é uma preocupação grande. O que se faz com o lixo atômico? Não tem solução para isso. Então, essas sociedades que mais detêm a tecnologia da nuclear, o que elas fizeram? Isso levou, foram décadas de discussão. Entenderam o seguinte, nós não queremos mais. E aí ficam exportando para os outros países, como nós, o Brasil. Nós temos três usinas. Sabe por que a Angra 3 não foi concluída? Porque o presidente está preso. Porque onde tem poluição, tem corrupção. E tudo que é mega, tudo que é mega, por trás tem corrupção e tem poluição. O que é mega não é sustentável. Por isso que nós defendemos a descentralização, é o que o mundo todo está fazendo. Por que eu vou minerar, cavar, para queimar e produzir energia? Isso é século XIX, gente. Isso se faz com o sol, o sol está aí. Não precisa minerar o sol para ter energia. Você não precisa minerar o vento para queimar o vento e gerar energia. Está aí, você faz assim, de forma limpa, segura, gerando emprego. O carvão ainda é a única fonte que você consegue dominar ela. A solar você não domina. A nuclear também. Mas a nuclear você já descartou ela na sua própria fala. O carvão também eu descartei. Estou descartando o carvão também. Eu como cidadão hoje não quero o carvão. É sujo. É sujo e inseguro. O vento, você não domina. O sol, você não domina. E o carvão tem como, no momento de crise... Mas como não domina, eu tenho energia solar na minha casa para aquecer toda hora, a hora que eu quiser. Mas não é todo dia que você tem sol. Bom, mas aí você intercala com o vento. Não é todo dia que você tem vento. Tá, mas aí você quer que eu coloque na minha casa a energia eólica e também a convento? Não, eu estou falando que você pode ter as suas... Ah, eu tenho uma empresa, eu quero montar uma empresa, eu preciso de energia e... Empresa, você pode ter a eólica solar junto. Eu posso ter as duas. Sim. Você quer que eu coloque as duas? Tem os dois gastos. Sim. Tem duas usinas. Inclusive, inclusive é do carvão. Inclusive é do carvão. Só que não polui. Não, do carvão não, porque não polui. Não, vamos fazer do carvão. Que polui. Não, o seguinte, assim, o carvão é a única que você consegue dominar ela, porque no momento de crise, como teve agora recentemente, nós passamos por uma crise de energia, o carvão foi quem segurou as pontas do Brasil para não ter um colapso aqui no Brasil, para a gente não ter um break-out. Porque não tem solar. Ok. E a eólica é pequena ainda, em percentual pequeno. Tudo bem, então vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar isso, abrindo espaço para todas, mantendo o que se tem de carvão e abrindo as possibilidades para os outros segmentos. Ninguém é contra os outros segmentos, não é isso que você quer e não é isso que a gente está colocando desde o início. Só que assim, o carvão ainda é a única que no momento de crise tu consegue mais energia ou menos energia, depende da necessidade. A hidrelétrica tu não consegue isso, com a solar tu não consegue isso e com a eólica tu não consegue isso. Eu ouvi uma entrevista do presidente da Associação Brasileira, né, de carvão? Isso, Luiz Fernando Zancano. Exatamente. E que ele, em defesa até, ele diz que tem sim uma maneira de produzir o carvão de forma mais limpa e falou na gaseificação que não se usa. Como é que se pode fazer essa? Exatamente. O que a gente vai... Podemos chegar lá, que é um projeto que existe para a região do Baixo... Só uma coisa importante aqui... Uma região do Baixo de Aquino. Que vai entrar na parte tecnológica importante. Mas é só colocar uma coisa assim, ó. Querer dizer que o carvão é a única energia que dá segurança, isso não é verdade. Hoje mesmo nós tivemos um case da Guatambu, uma vinícola lá de Dom Pedrito, 100% da energia gerada, 100%, 100%, energia solar, 100%, ó, 365 dos dias do ano. Então, por favor, gente, vamos colocar a verdade aqui. Não é verdade que o carvão é a única energia que dá segurança. O arto consegue... A solar também dá segurança, 100%. Num país solar como o Brasil. Na Alemanha, não. Na Alemanha, não. Então, a Alemanha, o que ela está fazendo? Está dialogando com o vento e biomassa. Não, é só para não ficar assim, iludindo as pessoas, dizendo que o carvão é a única energia segura, que não é verdade. Eu continuo dizendo, na boa, tranquilo, eu continuo dizendo que o carvão te dá a segurança que o país necessita, porque o carvão está no nosso solo, ele é riqueza nossa, é um pré-sal nosso, tu tem domínio sobre a tecnologia hoje. O sol também. Tem tecnologia moderna, tecnologia de ponta, gerando mais ou menos energia. Não temos tecnologia. Gerando mais ou menos energia. Não temos tecnologia. Posso concluir? Mas nós não temos tecnologia. Eu perguntei para ele, Beto. Então, para o Japão, lá, pegar a tecnologia. Não, Raê, que bom que tu fez essa pergunta. Precisou o nosso governador sair do estado do Rio Grande do Sul e ir lá no Japão para conhecer alguma coisa de carvão, sendo que isso está a menos de dois quilômetros dele. O Cientec está aqui com toda a tecnologia que o carvão pode gerar. Tanto os subprodutos do carvão estão ali, o Cientec tem toda essa tecnologia, o Gaúcho que quiser conhecer, era só ir no Cientec. O governador não precisava ir lá no Japão, não precisava ir lá na China para conhecer o que está ali a menos de dois quilômetros dele. Isso prova um desconhecimento do nosso governador sobre o potencial do nosso estado. Nós temos riqueza aqui para gerar energia eólica, para gerar energia solar, mas também precisamos manter o carvão na matriz energética, porque nós temos duas regiões carentes de emprego, pessoas em cima de um solo rico e pobres. E nós temos aqui um projeto para a região do Baixo Jacuí, onde o carvão pode ser transformado em gás e que é esse gás que vai para a cozinha dos restaurantes, para a nossa casa mesmo, queimar dentro de um fogão na comida que a gente vai fazer em casa. E o Brasil está aí na iminência de não conseguir renovar o seu contrato de gás que vem da Bolívia. Vai tirar gás de onde? Sendo que nós temos potencial, temos carvão, temos a matéria-prima aqui, podendo gerar riqueza para nós aqui, porque o ICM desse produto aí vai ficar aqui no estado, é riqueza nossa. Gente, a gente já continua, podemos? Podemos. Volto contigo depois, voltamos mais um pouco do debate, mas é logo depois do intervalo, nós voltamos aqui com o debate, você pode participar através do WhatsApp 984516352, ligue para nós e interaja aqui com a gente no programa de hoje. Nós já voltamos. Seguimos com o debate de hoje, falando, nosso ponto principal é o carvão, mas também estamos falando de outras energias renováveis. São os nossos convidados, o advogado e consultor ambiental Beto Meixe e o presidente do Sindicato dos Mineiros do Rio Grande do Sul, Oniro Camilo. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e no Facebook e você pode participar pelo 984516352. Eu queria só que tu completasses a questão de as plantas e como produzir, se o carvão pode realmente ter plantas limpas, com usinas produzindo com menos poluição. A gente tem a tecnologia da Alemanha hoje que pode ser usada, como o próprio companheiro debatedor falou aqui, a gente tem a tecnologia da Alemanha hoje que pode ser aplicada aqui no estado do Rio Grande do Sul, como também ser aplicada no Parque Termoelétrico de Santa Catarina, que também quando se fala em carvão se fala no macro. Onde que é mais produzido aqui? Só na região sul, basicamente, aqui no Brasil? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Paraná tem uma usina, tem o complexo termoelétrico em Jorge Lacerda e Rio Grande do Sul, hoje só com Candiota. Tem a Termopampa, que está sendo uma usina que está sendo construída, que deve entrar em 2019 em operação. Termopampa é onde? Em Candiota. Ah, é uma segunda? É, uma segunda usina lá em Candiota. E a gente busca aí que seja aberto o leilão A-5, que abra a possibilidade para que o carvão retorne a fazer parte da composição da matriz energética, buscando isso que a gente perdeu, esse percentual que a gente perdeu. Não está se buscando um aumento do carvão dentro da matriz energética. Não, é só chegar a 1,8, ao 2,0 que a gente tinha, que teve no passado, que vai gerar emprego suficiente dentro dessas duas regiões carentes, já que tem tecnologia que dá para fazer esse trabalho. Hoje, a mineração de carvão, como o companheiro falou na mineração ali, cavar buraco. Cava buraco, mas se recupera. Nós temos hoje a usina da Fazenda da Fagundes, antes de Butiá à direita ali, a Fazenda Butiá, como é o próprio nome, que hoje é criado gado de ponta ali e foi uma área minerada recuperada e hoje serve de modelo para o mundo. O mundo inteiro vem na região de Butiá nessa fazenda para conhecer essa tecnologia, onde foi minerado, recuperado esse solo e hoje tem gado em cima, criação de gado de ponta, gado de engorde. Quer dizer, então tem tecnologia para recuperar a degradação que foi criada e quando se fala em degradação, gente, é importante que se tenha, que antes de 88 não existia legislação do meio ambiente. Então, ficou essa marca na mineração como degradante do meio ambiente, porque não existia na mineração, não existia compromisso em recuperar isso. Então, esse é um passivo que hoje o carvão está pagando, dentro do segmento. Mas aquelas emissões de fumaça, como se vê na China, por exemplo, que em determinados momentos fica aquela fumaceira que as pessoas que usam máscara aqui... Hoje se faz usina sem aquilo. Se faz usina sem aquilo. Mas aqui, essas novas que estão aí hoje, essa que está no Maranhão mesmo, que está sendo feita lá, não gera isso. Tanto que eu falei que para saber se a usina estava funcionando e não teria que ir no coração da usina para ver, é a termopampa que vai ser feita lá em Candiota, também vai ser com o filtro esse que a gente colocou, já que e mais ainda moderno que o que está lá no Maranhão hoje. Então, vocês vão ter a oportunidade de ver na termopampa essas tecnologias sendo aplicadas. E a gente luta por esse projeto dentro da região carbonífera, da carboquímica, porque vai servir também para não ser só geração de energia o carvão e a transformação dele em gás e esse gás que o Brasil tanto precisa e que o Estado do Rio Grande do Sul também tanto precisa, porque vai acabar o contrato que vem da Bolívia e esse gás que chega da Bolívia hoje está na iminência de terminar. 2019, se não me falo em memória, ou final de 2018, que ele termina esse contrato e possivelmente não será renovado. E qual a possibilidade dessa produção de gás, de gaseificar o carvão? O projeto está em andamento. Qual a sua amplitude? Esse projeto hoje, ele está em andamento, já está na sua fase de licenciamento e aí depois vem a fase de construção. Ele leva ainda uns 4 ou 5 anos ainda para sair exatamente do papel, para realmente ele sair do papel. Até lá, a região carbolífera, infelizmente, ainda vai conviver com o desemprego como está hoje, porque a gente teve aí os sonhos que foram nos vendidos e que acabaram não acontecendo. Roberto, mas quando se ouve falar assim, nesse investimento até, na produção de energia com base no carvão, e tu falas da produção dessas energias renováveis, por que que ainda o custo é tão alto, o que que se tem que fazer para que se reduza esse custo? Por quê? Porque a energia faltou voe. A Tecnopampa vai ser ampliada com 0% de CMS, porque o carvão é subsidiado. As grandes hidrelétricas são subsidiadas. Sim, sim, não tem CMS. A Termopampa, todos os impostos que hoje são cobrados, ele é. Tanto é que ela disputou o leilão A-5 e foi ganhada a usina, mas ela não tem subsídio do carvão, ela não tem subsídio no carvão. Ela não é como essas usinas que foram no passado, que tinham no passado e que foram desativadas, que o governo comprava o carvão para poder queimar o carvão. Essas novas que estão vindo agora, essas tecnologias que estão vindo agora e essas usinas novas que virão aí, com certeza não terão o subsídio da CDE. Bom, eu li na imprensa, em todos os jornais... Mas não é real. ...que a ampliação de Canjota e a Tecnopampa, tudo que vier para ampliar o carvão no Estado do Rio Grande do Sul, vai ter isenção total de CMS. Isso foi uma conquista da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e do governo do Estado. E é por isso que o carvão avança. Não é verdade. Primeiro, deixa eu só te ajudando. Essas usinas do passado... Não são as novas. ...tiam isso, a CDE. Não são as novas. Essas tinham a CDE, que é a conta de desenvolvimento energético, que substituiu a conta comum de combustível, para quem não sabe, era um imposto de alguns centavos que tinha na conta de luz de todo brasileiro, que era para subsidiar o carvão que gerava essa energia. Essas usinas novas que virão agora... Isso é federal. Estou falando de CMS, que é o imposto estadual. Só que assim, essas usinas agora, todos os impostos que tiver, elas vão ser computadas igual aos outros. Elas vão ter que brigar de igual para a gente. ...formação do governo do Estado, que teria sido até uma conquista... O nosso governo do Estado teve que ir lá no Japão para conhecer o carvão, sendo que o Ciatek estava aqui do lado dele. Seguinte, a informação que eu tenho é a seguinte, o pré-sal é subsidiado, as grandes hidrelétricas são subsidiadas, o carvão é subsidiado aqui no Brasil. É por isso que o Brasil é um país atrasado em termos de matriz energética renovável. É por isso. Essa é a resposta. É por isso que a placa solar só fotovoltaica, da qual tu poderia ser independente, tu poderia não pagar a energia, ao contrário da do carvão. Um condomínio poderia fazer... Tu não precisava pagar a energia se tu tivesse a placa fotovoltaica. Mas como ela é muito cara, porque ela é altamente tributada, mais de 40% de impostos acaba ficando caro e mesmo assim te dá um retorno de cinco anos. Mesmo assim te dá um retorno de cinco anos. E mais, o teu imóvel fica valorizado. É como se fosse botar lá uma pequena piscina, porque tu tem uma fonte de energia que é tua, tu é o dono dela. Tu não depende das termoelétricas a carvão. Tu não depende da Petrobras para ter o teu gás, o da Sulgás. Tu não depende de nada. É tu e o sol. A tua relação é com o sol. E isso com relação, que é o que se defende, não se defende megas usinas solares. São as descentralizadas e que não precisa de licença ambiental. Qual é um custo hoje aproximado, assim, por exemplo, o que seria para um condomínio, por exemplo, se tem alguma ideia, isso já tem estudos? Isso aí eu tenho alguns, vai dar para uma casa de quatro pessoas, uma placa daria hoje o quê? Uns, em torno de seis mil reais, mais ou menos. De um investimento inicial e depois ele pode... E a qual que se dá em cinco anos, no máximo, você tem retorno. Isso para a energia solar fotovoltaica. Para o aquecimento da água, que é solar, isso eu tenho lá no meu condomínio. E a condomínio não fui eu que me plantei lá. É impressionante como o retorno é muito maior. Porque daí já existe a tecnologia nossa. Porque como nós não temos ainda uma tecnologia própria solar, nós dependemos de algumas peças, de algumas tecnologias importadas. E não há subsídio para isso, nem financiamento. O BNDES não financia isso. Então, é impressionante se rechar essa energia solar no Brasil, com exceção da eólica. A eólica avançou porque houve um fomento para isso. Agora, aonde você vai ficar independente de energia vai ser com a solar. Isso, vejam, isso com relação à doméstica. Volto a insistir, é porque tem raríssimos exemplos no Brasil. Esse é o problema. Vou dar um exemplo aqui, nosso, em Dom Pedrito. Aqui, Pampa, Vinícola Guatambu. Ela gera toda a produção de vinhos, que a gente vê por aí, 100%, veja, não é mais doméstico, 100%, 100% com energia solar, gerando emprego e renda. Volto a insistir, a energia que mais gera emprego e renda no mundo é a solar. Por quê? Porque ela é descentralizada. Tudo que você descentraliza, você gera mais emprego e renda. Agora, se você começa a concentrar, você fica mais dependente e gera menos emprego. É claro, isso é um cálculo tranquilo. Pergunta de telespectador aqui. O Paulo Lima, representante comercial de Novo Hamburgo, pergunta, eu acho que é para o Oniro, porque é da tua região ali. Ele disse, gostaria de saber como está o projeto de transformação do lixo urbano nas minas desativadas na cidade de Butchá? Minas do Leão. Minas do Leão? Minas do Leão. Ele disse que é um projeto. Esse é um projeto que já está, a usina está funcionando, está gerando energia e está sendo essa energia gerada nessa usina, onde era uma lavra de carvão, foi transformada numa central de resíduo e hoje ela transforma, já faz a energia, queima o gás e gera a energia lançando já na rede da CE da nossa região ali. Então, traz lá da usina, vem até a subestação que fica ali no Areal, na BR-290, na divisa do município de São Jerônimo com Butchá e já está na rede aí jogando para a região carbonífera. Isso é um ponto positivo, até eu posso ajudar um pouco. É um trabalho feito pela CRVR, a Companhia de Valorização de Resíduos. 135 municípios estão mandando resíduos para lá. Então, interessante, não é queima, isso que eu queria colocar, não é uma queima do resíduo. A decomposição desse resíduo, a decomposição gera o gás metano, que por sua vez é transformado em energia elétrica. Queimado. Que só agora, isso foi colocado hoje no nosso evento, só agora a Agência Nacional do Petróleo está regulamentando. Ela só está aceitando agora a venda e a utilização desse gás, agora recentemente, começou esse ano, ou seja, isso é uma outra fonte de energia que nós não estamos sabendo utilizar, que a Europa... Que no Japão é muito comum, né? Que no Japão, a China, a Ásia, países de terceiro mundo, gente, não é só o primeiro mundo. É transformar biomassa, resíduos de agricultura, suínos. Santa Catarina já está utilizando os dejetos suínos, são mais de 100 suinicultores que geram energia através dos dejetos suínos, mas não tem subsídio, não tem subsídio. Ou seja, tu pode transformar esses resíduos sem queimar, mas na decomposição deles em gás, em energia. Mas na hora da transformação lá, ele tem que ser queimado para... Não, não tem queima, não, não tem queima, não tem queima nenhuma, é proibida a queima, inclusive. Mas tem a queima na transformação de lá, tem queima. Não, não, é decomposição, o gás natural é a biomassa, é a decomposição. Não deixa um telespectador sem falar aqui. Não tem queima, o problema do mundo é a queima, quando se queima, tu está poluindo. Se tu não queimar ele, o cheiro que fica na cidade ali é insuportável, então tem algumas fontes ali que tem que ser queimadas. Então está descumprido a organização. Deixa eu só passar dois telespectadores aqui, que a gente está com pouco tempo agora, só quer ouvir assim, bem rapidinho a opinião de vocês, o Frederico do Bairro Ipanema pergunta se vocês concordam com a posição do Trump em sair do Acordo de Paris para preservar as indústrias e os seus empregos, que não está preocupado com as consequências causadas pela emissão de gases, efeito estufa, causados pela emissão do carvão. Não é isso que a gente defende. O que a gente coloca, e eu venho colocando desde o início do programa, é que sejam usadas novas tecnologias, que seja respeitada a legislação mundial, nacional e também estadual. Então existe toda uma legislação que tem que ser respeitada. Eu acho que aí ele pisou na bola. E o Zenildo Monteiro diz, sou técnico em energia solar, está assistindo o debate e precisa dar um depoimento. A energia fotovoltaica conectada à rede atende 100% à demanda e é renovável. Está aí, está vendo? É que o Brasil tem sol em excesso. Tanto é que na Alemanha, no verão alemão, eles exportam 82% da energia gerada. Não vai mais ter energia fóssil na Europa até 2050, gente. O fóssil acabou. O Brasil quer teimar em carvão e petróleo, tudo bem, mas nós vamos continuar atrasados. Beto, nós temos dois minutos. Um minuto para ti, só para tu concluir isso que eu vou deixar aqui contigo. E até para falar um pouco do evento, tu falaste do evento que terminou hoje, né? Aqui em Porto Alegre, na Fedela Legislativa. A gente fez justamente um tema sobre isso, né? A importância das energias renováveis, mas também sobre água e política nacional de resíduos sólidos, né? Então hoje nós temos como gerar energia, como eu já falei, com biomassa, biocombustível, energia solar, energia eólica, imagina? Sem falar das pequenas hidrelétricas, que nós até então defendemos, né? Enfim, tem mil maneiras de se fazer isso. Então, nós não conseguimos entender, por exemplo, tudo que se queima, polui, esse é o problema, não se queima, né? Desculpa com todo o respeito, a queima deixa para o diabo lá, ele que queima lá no inferno. Porque a queima, a queima é passado, isso é século XIX, gente. Gente, nós temos que entrar no século XXI, está na hora, e ficar dando desculpas que não é possível entrar no século XXI por isso, por isso, por mais aquilo. Me desculpa, nós vamos continuar atrasados. Nós queremos nos envolver, nós temos que olhar para frente e olhar para cima. Lá que está a energia, ó, vento, sol, e não ficar olhando para baixo, cavocando e queimando, porque isso é uma coisa atrasada. Agora, é óbvio que nós temos que dar um tempo, né, estipular metas para, obviamente, manter até que se possa substituir plenamente toda a matriz energética, como a maior parte do mundo está fazendo. Tá ok, Beto. Encerrando agora, professor. Eu continuo, insisto, defendendo o carvão mineral, porque existe também o subproduto que pode ser feito com carvão, como a gente já colocou no início do programa. A gente pode transformar a própria gila da mineração e também em lajota, em azulejo. A própria cinza do carvão também, ela é usada nas cementeiras, mas também serve para fazer lajota. Então, tem toda uma tecnologia em volta disso que não está sendo aproveitada. São mineração que estão no nosso solo, é um pré-sal para o Rio Grande do Sul, uma riqueza que está no nosso solo e que não está sendo aproveitada. Tudo bem que tem sol, tem energia eólica, mas o carvão também tem o seu espaço ainda dentro da matriz energética. Agradeço a oportunidade e a gente continua a disposição sempre que precisar da gente. É só chamar a gente aí. Eu é que agradeço muito a presença de vocês aqui. Agradecemos, como sempre, a sua audiência ao Debate TVS. E a seguir tem o Jornal da Cultura. Uma boa noite e até amanhã. Debate TVS, apoio corporal Banrisul, o Grande Banco do Sul e celulose rio-grandense. O que é isso?